E aí, meus assadinhos, minhas assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo de gameplay. Pessoal, e hoje é o seguinte, eu vou jogar um game mobile que se chama Agente A, ou Enigma Disfarçado. É um game de espionagem muito top e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar aquele joinha bacana que se ajuda e fortalece muito o canal aqui no YouTube, tá bom? E agora sem mais delongas, bora lá. Pessoal, é o seguinte, já estou aqui com o meu glorioso celular S9 Plus com o game aberto, tá? Vou jogar aqui em iniciar, capítulo 1. Então vamos lá, pessoal. Começou agora. Boa noite, agente A. Boa noite, agente A. Então vamos investigar uma pessoa, LaRouge, ela tem o hábito de acabar com os agentes. Pessoal, o game está na Play Store, para quem quiser baixar, tá bom? Corre lá o jogaço, muito da hora. Vocês já podem ver que esse início aqui nem parece um jogo mobile, né? Olha, ela já saiu com o vestido da mulher, vocês viram? Deixou a mulher desmaiada ali já. Engraçado que ela vestiu o vestido dela na mulher desmaiada, né? Não precisava, né? Deixar a mulher lá. Hum. Eita. A bomba estava dentro da garrafa de vinho? Que isso? Esse é um vinho de explodir mesmo, hein? E ela fugiu para essa casa, é isso? Vamos investigar a casa? Toque os dois lugares com o dedo. Toquei. Tá bom. Inacreditável, a Ruby vai pagar caro pela morte. Nova missão, encontrei a Ruby LaRouge. Tá bom. Vamos lá. Há um tempo a perder. Vou entrar e pegar. Tá bom. Não quero perder tempo. Aquela era o barco da Ruby. Ela deve estar em casa. Será? Vamos pela porta, então. A inteligência encontrou o barco dela por perto. E deve ser o esconderijo. Enfim, tem sido o esconderijo. Dá para entrar pela porta? Acredito que não, né? Toque em qualquer lugar com os dois dedos para voltar. Beleza. Tá trancada. Beleza. Toca os dois dedos para voltar. Deixa eu ver aqui nesse botão. Tem alguma coisa? Uma fechadura dourada. É, só preciso de uma chave agora. Beleza. O jogo é desse estilo, tá? De ampliar. Geralmente, o pessoal guarda a chave dentro do... Aqui, ó. Falei para vocês. Embaixo do vaso, né? Vamos pegar a chave. Bacana. Chave nosso inventário. Você coletou a chave. Isso aqui é clássico, né? O pessoal guarda muito a chave embaixo do vaso de planta. Dá para colocar a chave agora? Como que eu uso? Deixa eu ver. Aí. Pronto. Encaixou. Vira. Opa! Um código. Hum. Espera aí. Ixi. Opa, ficou verde. Não. Tá. Então é este. Esse aqui. Opa. Opa. Oh, maravilha, hein? Gente, estou indo bem, mas eu nunca joguei o jogo, não, tá? Primeira vez mesmo. Abre aqui a porta. E entra, garoto. Entra pela porta da frente da casa. Que pode ser esconderijo. Pção concluída. Já entrei no esconderijo. Tá bom. E agora? Não tem que buscar pistas contra ela? Um vaso. O que é isso? Tem um botão. Ah, um vaso bem no meio da sala. Eita. Um painel de controle secreto. Mas que sorrateira. Bolou aqui, hein? Que sorrateira. Nossa, esse painel aqui é misterioso, hein? Tem um radar no meio. Um histograma aqui. E alguns botões aqui desse lado. O que eu posso saber? Ué? Ixi. Será que tem que apagar todos? Só ficou um agora. Funcionou. Caramba, foi tipo eliminando, né? Ela fez sem querer. O que tem aqui? Tem um espaço vazio do lado direito. Ah, pode ser que eu tenha que pegar mais alguma coisa aqui, né? Pra colocar aqui. Beleza. Radarzinho, ok. Espiriton 3000. É um clássico. Tá bom. Beleza. Não entendi o que eu fiz ali. Colocar nos pés dessa mesa aqui, né? Porque... Apertei nos pés, não tem nada. Agora vou ver esse aquário. Uh, tem uma chave lá dentro do aquário? Caramba. Tem uma saída aqui de água desse lado aqui, né? Só que se a gente desvaziar o aquário, vai matar os peixinhos, né? Coitados. Vamos ver. Vamos ver como que a gente passa por aqui. Vou aqui pra fora. Deixa eu ver primeiro. Eita! Vai explodir. Ela tá pro lado de fora. Então eu esconderijo dela. Ela me trancou. Ah, pensei que explodia. Só trancou eu aqui dentro. Agora lascou, então. E agora? Desative o sistema de Align. Tá bom. Essa mesinha aqui tá meio suspeita. Ah, tem umas gavetas aqui. Opa! Tá destravando alguma coisa. O quê? Hum, essa ativou. Não, desativou. Então essa primeiro. Essa não. Então essa aqui. Beleza. Oh, maravilha! Beleza! O que é isso? Encaixa de uma chave? Um buraco triangular pequeno. O que será que vai nele? Hum. Mistérios, mistérios. Tem alguma coisa no vaso aqui? Tá bom. Abriu uma passagem ali pra colocar alguma coisa. Beleza. Essa almofadinha. Essa aqui. Opa! Tem alguma coisa nessa almofada aqui. Só pra decorar a casa. Quadro. Quadro. Sempre tem alguma coisa, né? Ah! O velho truque do cofre atrás do quadro. Claro, né? Sempre. Ixi. Ah, tá. Então eu tenho que colocar os pinos tudo aqui, ó. Ah, mas peraí. Tem um esquema aqui, ó. Se eu giro um, giro o outro. Beleza. Opa! Esse aqui é... Ah, como a cor é branca. Ixi, mano. Peraí, então. É um cofre, mas assim, não é tão simples. Aê, garoto. Aí, acaba se tornando simples. Boa. Eita! Pega esse puzzle agora aqui. Que legal. Tá começando a complicar, hein, joguinho? Tem uma peça faltando. Ah, eu pensei que eu ia mexer. Exatamente. Só tem uma peça branca faltando, né? Como que eu faço? Não dá pra mexer? Não dá pra mexer. Tá bom. Vou ter que achar essa peça. Aqui, a peça aqui embaixo? Ah, ela aqui, ó. Tá quente. Ah, tem uma... A peça tá lá atrás. Olha o maior jeito de apagar essa... Lareira. Tem água nesse... Deixa eu ver. Nessa flor? Aqui não. Aqui no vaso? Tá. Beleza. Deixa eu ver aqui no sistema de alarm. Que acho que aqui eu não vi nada. É, dá pra abrir essa chave de... Esse sistema de alarm aí. Beleza. Eu vou voltar pra cá, porque eu acho que aqui na... Acho que tem uma cozinha pra cá, né? Ô, bacana. Não tinha visto essa manivela aqui, não. Ah, manivela sai que eu ponho lá naquela lá. Deve ser nessa gaveta daqui, ó. Esse negocinho daqui, ó. Só pode ser aqui, né? Ou não? Acho que sim. Deixa eu ver. Não funcionou. Boa. Vamos pensar onde que eu ponho a manivela agora. Tá. Aqui, ó. Acho que não é, né? Não é aqui. Aqui já começou a complicar, né? Vocês viram que deu uma complicadinha. Deixa eu ver o aquário. Tem alguma coisa aqui na frente? Não. Só tem essa chave aí mesmo. Aqui tem alguma coisa. Tô tentando ver. Só o botão. Já tá ativado. Tô vendo a saída do aquário aqui, ó. Mas não tem mais nada. Deixa eu tentar acessar esse cômodo aqui. Deixa eu ver se tem mais algo. Ah, tem uma escadinha aqui, ó. Olha eu vacilando. Tem uma escada lá no final. Boa. Ah, acessei um outro cômodo. Já vou ver na almofada. Ô, garoto. Sabia? Está faltando algo. Caramba, esse esconderijo dela aí é misterioso, hein? Vamos então de piano. Uma das teclas tá meio diferente. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou apertar nela. Bora. Eu acho que tá faltando. Parece que falta alguma coisa. É, parece mesmo. Tá faltando uma partitura aí pra gente colocar aqui. Né? Pode ser isso. Vou dar pra passar o banquinho. Mas por que arrastei o banquinho? Estranho, né? Tem muito livro aqui. Não dá pra passar a manivela aqui, não, né? Estranho, meu. Estranho porque eu consigo arrastar o banquinho, né? E ó, que é um piano normal, ó. Dá pra tocar todas as teclas aqui normalmente. Estranho, né? Estranho, né? Ah, eu só tirei isso aqui. Vamos descer lá, né? É, vamos descer e ver se temos alguma coisa lá pra baixo. Opa, derrubei isso daqui. Aqui na parte de cima. Que estranho. Ah, dá pra gente ter acesso a... Ah, o imã. Olha, se eu não tivesse derrubado aquele negócio, eu não conseguiria. Beleza, agora com o imã eu vou buscar a chave, né? Do aquário. Ah, tinha que derrubar o abajur. Isso. 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 Colocar aqui, ó, pra sair da diágua. Acho que é aqui, né? Opa. Ah, eu tenho que passar aqui, ó. Certinho a chave, ó. Ó, que da hora. Que da hora. Venha. Isso. Não precisa esvaziar o aquário. Ah, enroscou ali. Pera aí. Aí, garoto. Passa bem por cima aqui, ó. Aqui, ó. Não. Não. Aí. 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 É que é difícil de ver também, né? Porque meu dedo é meio grandinho. Aí. Enrosca aqui. Aí, garoto. Boa. Passamos, passamos. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Mano, muito da hora, velho. Muito da hora. Pra quem gosta de jogo nesse estilo aqui, ó. Espionagem. É um prato cheio. Muito bom, muito bom. E agora? Passa. Opa. Sobe. Isso, meu querido. Vai, vai, vai. Aí, garoto. Joga pra dentro do aquário. Aê, do tubo. Tem um canto aqui? Igual a maquininha? Ah. Pega aí. Oh, maravilha. Beleza. Chave metálica. Descer da porta lá de cima do quarto, né? Ok. O problema é o seguinte. Cadê meu... Eu não pego mais meu imã, não? Já era? Acho que já era, né? Vamos subir aqui. Aê, garoto. Nossa! Abrimos um local grande agora, hein? Vamos ver. Se eu tenho mais coisa pra cá, pra descobrir. Um triângulo. Beleza. O triângulo eu tenho de colocar. Deixa eu descer lá. Aqui. Aqui. E aqui, meu querido. Coloca aí. É aí? É grande pra se encaixar. Ah, que estranho. Jurava que era aí. Que estranho. Que coisa, não? Deixa eu colocar aqui. Não. Aqui não. Aqui não. Aqui, ó. Aqui, meu grande. Aqui, ó. Isso. Não. Também não. Tá. Então, vamos continuar lá em cima. Deixa eu ver. Os planos do Cruzeiro. Foi aqui que ela tomou o plano maligno. Beleza. Que legal. Eu não vou digitar o número. Porque eu não tenho parâmetros de número nenhum. Aqui. Aqui ela fez os planos pra matar o humano. Ó, tem tipo um oito aqui, né? Aqui atrás. Não sei se vocês estão vendo. Mas tem tipo assim um oito. Opa, tem uma coisa aqui embaixo. Bacana. Lembre-se. A gente já não deve ser subestimado. Seja rápido. Ixi. Como elogio. Tá. Vitrola. Tá faltando. Ah, manivela. Manivela. Acho que agora vai dar bom. Aí. Da corda. Da corda. Mais. Mais. É nada. Ou tá errado? Ah, tava errado. Tá subindo lá o ponteiro. Deixa eu ver. Ou não? Ah, mas peraí. Tá faltando o disco, né? Tá faltando o disco. Não consigo colocar aqui nada. Ah, tá bom. Beleza. Você coletou o disco. Ah. Agora sim. Isso. Vai. Peguei a chave fenda. Beleza. Deixa eu ver o relógio. Não está na hora certa? Ué, mas qual que é a hora certa? Ixi. Acho que a gente precisa descobrir alguma coisa aqui ainda, né? Peguei a cadeira. Tá. A gente precisa descobrir algum horário pra colocar ali. Pessoal, mas é o seguinte. Eu vou encerrar essa primeira parte aqui. Mas como esse jogo é bacana, eu pretendo trazer mais aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Beijo no coração e valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.